O IOGO Então o IOGO ele tem que estar no mínimo no mínimo, já com a sua energia fluindo por todos esses charcos e até o Anachaca então aí a gente já liquida muitos IOGOs tem muitos IOGOs que surgiram aqui o máximo dá de vez em quando uma passadinha aqui no coração e aí nós vemos todo um processo de IOGO hoje em dia completamente desvirtuado completamente fora do que? do propósito que Prito Maharaj tinha aqui Prito Maharaj é um IOGO IOGO de alto nível e depois Sahasar Chakra que é o sétimo chakra onde nós estamos já em Samadhi dentro do processo de IOGO e Samadhi é o estágio último e se a gente fizer um paralelo dos nove processos de Bhak-Yoga do nome estágio de Bhak-Yoga Ouvir, cantar e lembrar-se cada um desses processos está ligado a um dos legais do Subastran Yoga e ama e ama aceitar o que é favorável rejeitar o que é desfavorável praticar as posturas controlar a respiração os áreas vitais aí o sétimo bate justamente como? aliás sim o oitavo bate justamente na Sahas e o Noma qual é o Noma? já que Bhak-Yoga Samoama é justamente Atma de Vedra então Bhak-Yoga ele está plenamente conectado com Krishna está usando toda a energia dele para Krishna e por isso que o processo do consciência de Krishna tem Asha e Varna ou Varna Asha você não tem que ser necessariamente um 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 de ser batalha um ciclo de ser batalha se resume em brahmacharya que são os estudantes ser batalha Ivana Prasta que são aqueles que já passaram pela vida familiar ou casamento de repente já tiveram três filhos e Yu Sanyas então esses três são ser batalha três ordens ser batalhas mas tem uma que não Uma que é, embora não seja ser batalha, ele também pratica o controle das atividades sexuais. Ele usa essas atividades com finalidades também de satisfazer a Krishna. Então, a questão toda do controle do sêmen visa utilizar essa energia, porque o sêmen é uma energia muito nobre, muito refinada, que vai alimentar, vai até refinar, favorecer raciocínios mais sutis, mais refinados, mais elevados. E mesmo quando se usa o sêmen para a procriação, essa criança que vai ser gerada, ela vem com uma carga espiritual, uma força espiritual muito maior. O sêmen também alimenta todos os tecidos do corpo, principalmente os tecidos cerebrais. O sêmen também tem mais, mais vitalidade, mais consciência elevada. Tem toda uma ciência nisso. Existem livros que explicam isso. É bem técnico mesmo. Mas assim, dentro da visão do Bhagavad Gita, é mais ou menos isso. O que acontece com um homem que passou pelas ectomias? O que acontece quando um animal é castrado com essas chagas? O senhor sabe sobre isso? Não, não sei. Não vai ser prestei isso. O animal engorda, eles castam, precisamos de um animal engordar para dar mais carne, é, na verdade, é um processo antinatural. É assim como você amputar um braço, agora você não pode mais cantar reacriche, tem uma segurada de água. É um processo antinatural, porque o natural é você não castrar um animal, não castrar nenhum tipo de servidor, porque o processo natural é a proteção, isso é natural. E esse chakra sexual fica transitado. Certamente. Sabe, é uma coisa, não é? Eu nunca ouvi falar de que você tem animais. Não, é animais, mas tipo de vasectomia? É, fazer pão. Um animal ou pão. É. Eu acredito que realmente dá um desequilíbrio. Tanto que, acho que nenhum devoto, pelo menos um espiritualista, usa essa técnica, porque usar essa técnica significa que agora eu posso esbanjar. Está na moto, não é? Está na moto. Caliúma. Quer dizer, aí vai muito também da... de cada um. Vai de cada um. Mas, assim, tecnicamente falando, deve afetar algo. Não é algo natural. Tudo que você mexe no que é natural, assim como, ah, então não pode fazer sexo. Não, o sexo é natural, o cristianismo, a garota, do hábito sexual, eu sou o cupido. Eu sou o Deus do amor. Quer dizer, o sexo não é proibido, o sexo não é algo assim abominável. Mas o sexo dentro, assim, das leis, não? É por isso que, então, eu vou fechar os olhos, vou fazer sexo com uma pessoa, que eu fecho os olhos, eu faço com outra, com os outros, e outros, e outros. Não, aí você cresce as coisas, né? É, não tem perigo. Por um lado, né? Porque ele pega outro espírito. Porque a energia sexual é a energia espiritual. Só que ela está fluindo no segundo chá. Você tem que levar para cima ou para contactar com o Cristo? Os iogues, os iogues, eles usam essa energia. Justamente para isso, para poder levar a energia. E aí existem todas as outras teorias, né? Outras técnicas. Que já não é tão indicado, justamente pelo risco que isso traz para a mentalidade do ser humano na caminhua. Conta a linha, trabalha com essas histórias todas, é muito perigoso. Porque nós não temos uma estrutura mental capaz de suportar o que essa energia faz através de uma técnica mecânica. Quando nós cantamos Hare Krishna, nós estamos trabalhando todos os chakras, assim, de maneira sutil. Nós estamos forçando. E sem técnicas, sem ficar sentado e forçar a subida da energia. Isso é perigoso. Agora, através do processo de parte, você está usando essa energia de maneira anunizada. Você está trabalhando. E na verdade, não é nem fazer essa energia subir. Você está trabalhando já a energia desse nível. Você está trabalhando já os chakras superiores. Então, naturalmente, vai fazer com que essa energia suba. Mas não no processo ascendente. Você está puxando essa energia de cima.